Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 vazios, tá? Que eles falaram que ia ter utilidade aí no jogo, tá? Beleza, galera? Então, será que isso daí a gente vai ganhar como recompensa? Pra gente poder tá enchendo de gasolina? Será que vai ser grátis isso, galera? Eita nós, tá? Vamos, ó, o Glock vamos ver o que tem mais urso ali, tá? Acho que são só isso mesmo, mas que de novidades mesmo. Opa, tem esse confete aqui também, tá, galera? Que negócio é isso aqui, ó? Tá, beleza? Cadê? Olha aí, certo? Eita doente! Então, a feira, galera! É... Não tô dando sorte de pegar de novo ele, não, tá? Deixa eu ver se eu consigo... Aqui, ó, passou! Mas vocês viram que tem um confete ali, ó? Caraca, mano, o negócio é treta de parar, tá, galera? Onde você quer? Olha isso daí, ó! Vamos lá! Tem que ser na sorte, né, mano? O barato não vai, tá, galera? Aí, ó! Arrê, garoto! O que que é isso aqui, mano? Confete! Confete, né? Beleza? Eu tô... Na hora que eu entrei, que eu tava nos grupos, deixa eu colocar a tela do jogo de novo, e sobre a data, tá, galera? Sobre a data... Aí, vamos conversar um pouquinho sobre isso aí? Deixa eu só ver aqui o grupo aqui rapidinho. Isso, eu tava vendo aqui, tá, galera? O grande Mr. M aqui, ó, a galera conversando com o Marcelo aqui no grupo dos moderadores, ó, ele mandou justamente esses prints aqui, ó, que eu tô vendo as mensagens aqui agora, tá? É... O depósito... Ah, depósito de gasolina, né, ó! A Corrida dos Perus da feira, né, galera? E o confete aqui, que a gente viu, eu não sei o que é não, tá, galera? Beleza? Então, aí, ó, esse evento aí, bem... Mano, um vídeo bem rapidinho pra vocês trazer essa novidade aqui, tá? Mega super atualização. Quanto tempo aqui falta pra terminar aqui? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, galera. Quanto tempo que falta pra terminar a temporada? E agora, hein, deixe nos comentários quando que você acha que vai vir esse evento que eles não lançaram, eles não lançaram esse teaser aí, tá? É... Esse teaser não, esse Keefe aí, não lançou vídeo, não lançou nada, né? Já indicando que vai ter a feira. Eles já falaram antes que essa feira aí ela vai vir constantemente, né, galera? Beleza? Até você poder pegar as recompensas aí, né? Deixe nos comentários qual a data, quando você acha que vai vir esse evento aí, tá, galera? Você acha que vai vir já logo aqui nessa temporada? Eu chuto dizer que vai vir logo nessa temporada aqui, hein? Seis dias aí? Será que... Mano, não vem comunidade? Caraca, já tá terminando a temporada, né? Hoje de noite, galera, eu acho que a gente já vê a próxima missão, tá? Às nove horas da noite, a gente vai fazer live? Tá, galera? É... Vai aparecer aqui, eu acho, que o novo evento já, tá? Se vier comunidade, galera, poxa vida, mano, não vai mudar nada. Vai vir todos esses eventos de novo. Criação de cachorro, casa mata brava, tudo isso. Agora, se já vier diferente, na temporada 46, se não vier comunidade, vai mudar tudo, já se preparem para novidades, tá? Beleza? Agora, se vier a comunidade, a gente espera a feira, que é fora, né? O evento, né, galera? Do calendário. Beleza? Então é isso. Galera, gostaria de deixar o likezão aí, tá? Para fortalecer. Obrigadão pela sua presença no canal aqui. Um grande abraço e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.